Música Beleza, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um pouquinho da praia do Bessa É nesse clima, sentadinho embaixo de uma barraca Que eu vou começar o vídeo e vou mostrar a vocês como é a praia do Bessa A sua extensão, o que é que você pode encontrar aqui, como é o mar Se vale a pena vir até aqui ou não Tô com a voz um pouco rouca, mas isso não vai prejudicar em nada o vídeo No final desse vídeo eu vou mostrar o restaurante que eu mais gosto de me alimentar aqui no Bessa Que é um restaurante de comida típica, se chama Miote Sertão Ele é muito caracterizado com as comidas regionais da Paraíba Vale demais a pena, espero que vocês gostem Me acompanhem até o final Lembrem de se inscrever no canal e deixar aquele like Essa é a praia, a parte urbana né Onde as pessoas têm acesso Através de transportes públicos ou de carro Porque a parte que antecede isso aqui Só pra quem é morador Porque não tem acesso de carro Então Aqui já começa a orla, digamos assim Olha como a maré tá baixinha Bonita mesmo Vou mostrar primeiro toda a extensão da orla Da praia pra vocês É uma orla curta Não é tão longa Mas das praias urbanas de João Pessoa Pra mim é a melhor É indiscutível porque a maré é baixa A qualidade da água é boa É tranquilo demais pra você que é turista vir e que é morador também curtir Ó, você pode ver que tem muito acesso pra estacionamento de carro Tem uns restaurantes aqui ó Bessa Grill Que é bem conhecido, tem sempre festa e tal Tem hotelaria por aqui Esse é um hotel ó Bessa Beach Hotel Aqui muito estacionamento pra carro Tem outras pousadas Essa aqui é oferta diária a partir de 50 reais Na frente da praia Eu nem sei se esse valor ainda vale Porque é um valor bem irrisório pra os dias de hoje E a orla do Bessa é isso aqui É uma orla relativamente tranquila Não se compara com a orla de Cabranco de Tambaú Que é uma orla muito mais movimentada Porém uma orla muito bonita Eu vou até o final Pra mostrar a vocês onde é que fica a divisa do Bessa Com a cidade de Cavedelo Que já é Intermares A praia de Intermares que já é Cavedelo na verdade né Mostrar aqui a vocês tudo Tá tendo muita construção Como João Pessoa de um modo geral Tá subindo verticalmente Se mantém o padrão de construção baixo Ó, tá vendo? Bem tranquilo aqui Não pode subir além desses três andares Por causa da legislação municipal E a orla já tá se encerrando aqui Pra quem vem de carro Ou de transporte O final da orla se dá exatamente nesse ponto Onde os carros tão entrando Pra cá é uma rua sem saída Eu vou só pra gravar pra vocês Mas pra fazer o retorno tem que vir pra cá Mas aqui é uma rua sem saída Você tem como só chegar até aqui e voltar Vou mostrar exatamente o início ou o final Dependendo de onde você comece da praia Se você vier pela rua que eu estava mostrando agora Você pode parar o carro aqui E tem acesso ao mar por aqui ó É um caminho bem bonito Vou até tirar uma foto É um caminho bem bonito Que é na verdade o final da praia do Bessa Logo ali eu vou mostrar pra vocês também A divisa entre Bessa e Intermares Agora imagina Que a gente tá em pleno inverno, né? Tô fazendo esse vídeo no mês de junho Isso aqui é inverno No nosso nordeste No nosso país Paraíba E é assim Agora imagina como é esse no verão Vou mostrar pra vocês como a maré tá baixa E como é bonito isso aqui Chegada na praia Pra quem vem por esse lugar É muito tranquilo a praia Tem pouca gente aqui A maré hoje tá bem baixinha Eu vou circular com vocês pela praia Até o final Até aquela ponta ali ó Vou voltar aqui aliás Eu vou voltar de carro Mas vou mostrar primeiro essa extensão E vou mostrar exatamente onde que encerra a praia Que é bem ali O que divide as duas praias Bessa e Intermares Intermares que fica pro meu lado esquerdo, né? No sentido de Cabedelo O que divide as duas praias na verdade é um rio Um bracinho de rio Pequeno, curto Que nem sempre tá correndo Às vezes fica represado Dependendo da quantidade de chuvas e da maré Faz com que ele desemboque dentro do mar Eu vou mostrar exatamente ele Pra situar vocês Pra exatamente saber Onde tá a divisa da praia do Bessa De lá vai dar pra ver o pórtico da praia de Intermares também Vou mostrar isso a vocês Mas agora eu estou em direção ao mar Para molhar os meus pés Mostrar a vocês que delícia é isso aqui E mostrar como a maré tá baixa nesse momento E como é bonita a praia Olha como tá bonito esse mar Super tranquilo Pouca gente na praia Do jeito que eu gosto Maré baixinha Extensão de areia boa E ali tá o pórtico de Intermares Que faz a divisa entre as duas praias Vou mostrar a vocês Pessoal Tô chegando aqui Vou até parar nesse ponto pra mostrar a vocês É exatamente aqui o ponto Entre a divisão das duas praias Intermares e Bessa Bessa do meu lado esquerdo Que é essa extensão que tem pro lado de cá E a praia do Intermares Pra esse meu lado aqui A divisa se dá exatamente aqui É um rio, um riacho Que por hora está represado Por causa da maré E eu vou mostrar a vocês Ali tá o pórtico da entrada da cidade de Intermares De Cabedelo Da praia de Intermares E aqui tá o riachozinho Que de vez em quando estoura E essa água Segue pro mar No seu fluxo normal Lembrei agora Até do Do canal Boi Selvagem Que é um canal lá de Floripa Que sempre faz esses estouros De braço de mar E filma no canal dele Acho inclusive muito bacana Ó Vou mostrar aqui a vocês É exatamente aqui A divisa das duas praias Você vê que tem esse rio aqui E acho Que tá represado Tá vendo Ele tá bem represado aqui Porque a parte da areia sobe Com o avanço do mar Da maré Faz uma onda Tá vendo E aí aqui fica mais baixo Tem essa elevação Depois desce E o mar Então quando a maré subir Às vezes a água entra E quando a maré desce Fica assim Se o rio tiver muito cheio Por causa do fluxo de água das chuvas Ele automaticamente estoura isso aqui E toma seu fluxo normal Pronto Aqui é exatamente a divisa das duas praias Isso é um lugar bonito na verdade Meio esquisito Tem ninguém aqui Mas é bem bonito É um lugar bacana Não sei se você já viu Já veio nesse lugar Já tinha vindo até aqui Comenta aqui pra eu saber Agora eu vou começar a peregrinação Daqui até o final da Praia do Bessa Que não é pequena A extensão dela é boa Vou fazer uma parte de carro Vou parando pra mostrar pra vocês E o final da praia O ponto auge pra mim É onde fica exatamente Em frente ao Caribecha Que é um lugar lindíssimo Porque a qualidade da água lá É melhor do que a qualidade da água daqui É por causa dos arrecifes Que fazem uma barreira de coral Que faz o filtro natural E aí a água fica mais clara Mais um pouquinho da tomada aqui Olha que bonito A maré hoje Pra deixar o registro Tá 0.3 Nesse exato momento Ou seja É uma maré bem baixa Não é assim que você vai ver A maré sempre É provável que você veja Essa maré um pouco mais alta Que é a média Mas dá pra ter uma noção De como fica o mar do Bessa Quando a maré tá baixa É uma extensão de areia boa Mas tem que prestar atenção na maré Porque senão Você pode chegar com ela Bem Aqui ó A maré chega a ficar Nessa altura Quando ela tá elevada Mas dá uma olhada na praia Que é o que importa E aí a gente consegue ter uma visão melhor De como a maré fica alta Tá vendo um barranco de areia Que se forma aqui ó Aqui tá mais baixa Aqui tá um pouco mais alta Mais fofa essa areia É sinal de que a maré Sobe tudo isso Tá vendo como ela tá baixa Ela pode chegar até aqui Então a maré Então a maré na verdade impacta muito Na sua percepção em relação à praia Mais um pouquinho Subir aqui pra mostrar a vocês Dentro do bairro Eu tô mais ou menos na altura Washington Luiz Que é essa aqui Pra vocês se situarem dentro do bairro E aqui já tem uma estruturazinha pequena Mas tem de apoio pra os banhistas Vou mostrar aqui a vocês É uma estrutura móvel Que eu acho que a prefeitura não deixa se instalar Aí tem uma barraquinha aqui Que vende Água de coco, cerveja É um sonzinho ó Tá vendo Vou mostrar aqui Ó Tem um cardápio aqui deles Com os valores Eles estão sempre por aqui De acordo com a informação Que eles me passaram agora Tem almoço Whisky de peixe Bebida Ensopado Quer dizer Tem um apoio pra quem vier Porque quem passa pela orla Não vê barraquinha Acha que não tem nada E aí eles estão sempre por aqui Pode vir aí pai Aqui é show de bola Olha aí Tá vendo Ainda com convite desse Não tem como você não vir Pode vir que aqui é show É isso aí Valeu Aí ó Essa estrutura aqui de manhã É até bonita Até já mostrei uma vez Fica bem bonito Nascer de sol Entre esses coqueiros Que eles são inclinados Tá vendo O sol nasce aqui Fica bem bonito E aí você pode ter Essa estrutura de barraca Pra ter apoio Assim como eles Tem outras mais pra frente Vou mostrar pra vocês Pra quem é morador da cidade Como eu sou Graças a Deus Essa é uma das melhores coisas Pra se fazer Caminhar pela praia Dar um mergulho no mar Principalmente no dia de semana Que tem uma quantidade menor De pessoas A Praia do Bessa Na verdade Tem um fluxo maior De pessoas Do que o que tá hoje Não é usual isso aqui Hoje é um dia de sexta-feira No sábado e domingo E feriado Isso aqui tem mais movimento Por ora Eu vou curtindo isso aqui Mostrando um pouco mais De imagens a você Do Bessa Mais algumas Barradinhas ali Outras tantas ali A galera vai bater bola Já estão se estruturando Por aqui Na extensão da praia toda A gente começou Esse vídeo ali Lá naquele porte Talvez não dê pra ver Vou dar um zoom aqui Começou lá na ponta Lá na divisa E Vamos até o final Que é a frente do Caribece Que é exatamente Naquela curva ali Vamos lá agora Vim andando por essa extensão De areia Tá vendo? Vim andando por isso aqui E agora eu cheguei em um dos pontos Mais urbanos da praia Digamos assim Que é a parte que fica Em frente ao hotel Que eu mostrei a vocês Quando passei de carro O Bessa Beach E Alguns dos restaurantes Mais badalados Como o Bessa Grill Que fica bem aqui Vou mostrar aqui Tá bem aqui Então Nessa Nessa extensão da areia Nessa extensão da areia É onde tem mais pessoas Tá vendo? Tem a galera jogando aqui Tem muita barraquinha Estendida Na verdade cadeira Barraquinha não Tem muita cadeira Com sombrinha Que serve pra locação Ali também Tem outras E tem uma estruturazinha De bar Que eles ofertam Pra quem quiser Ficar na praia E ter um mínimo de conforto A partir de um outro braço De mar Que eu vou mostrar A vocês agora Na sequência Eu vou caminhando Até lá É onde eu Particularmente Acho melhor Pra se curtir O mar do Bessa E eu vou explicar Por que A partir desse braço Pra lá A cor da água Muda completamente Aqui a água Já é clara Mas lá Ela é mais clara Ainda Por causa do filtro natural Que eu falei No começo do vídeo Das barreiras de corais Que se formam Bem em frente A esse local Esse filtro natural Aqui é chamado De Caribeça Vale um vídeo Só pra ele Porque o lugar é incrível Eu vou até lá Agora a vocês Vou mostrar exatamente Qual é o braço do mar Que divide Essas duas partes Da praia do Bessa Pra quando vocês Vierem pra cá Saberem exatamente Qual é o melhor lugar Pra banho Praia de cima Como ela tá bonita Olha a faixa de areia Como recua E você consegue Que tem uma visão boa Daqui A praia do Bessa Vai até ali Essa aqui é a parte Do bairro do Bessa Você vê o bairro inteiro Aqui Você pode ver As construções maiores Aqui atrás Por causa da legislação E a altura Quatro andares Quatro andares Aqui na orla E essa aqui é a orla E olha como tá bonita A praia Hoje tá um dia Bonito de verdade Aqui pra vocês verem A estrutura do bar Que é exatamente Onde divide O ponto que eu falei Referente A melhora da qualidade Da água Esse é o bar Que eu falei Tá vendo Sargaço É um barzinho bacana Estruturado Que fica na beira da praia Vou mostrar aqui a vocês E é exatamente A partir dele Que a água Fica melhor Pra o banhista Eu subi E deixei o carro aqui Pra mostrar pra vocês Vou virar a câmera Porque fica mais fácil Meu cabelo Tá um negócio hoje Vou virar a câmera Porque fica mais fácil Aqui tá o bar Que eu falei Eu vim andando Por aqui Pela orla inteira Ali estão os pontos Que eu falei Que tem mais movimento Aí eu vim andando Até aqui Esse bar O Sargaço Tá aqui É um barzinho mais estruturado Dá pra você vir com a galera E tal E aqui tá o rio Riacho Braço de mar E aqui ó Você vê o bar tá ali Devagarzinho E aqui tá o riachozinho Que divide A praia De acordo com a minha percepção Em dois pontos O ponto que está Onde a água vem A maré da água A maré do mar Leva a água Nesse sentido E ela fica um pouco Mais turva E deste ponto Pra lá Não tem essa maré do rio Então a água É mais clara É provável É provável Que você não consiga Ver isso Na imagem Que eu tô mostrando agora Mas visualmente Aqui você consegue ver É nítida a diferença Porque essa água Vem do mangue Não necessariamente Ela tá suja Mas ela tá mais escura Então a água A partir daqui Fica um pouco Mais escura Por causa disso Então eu Particularmente Gosto de tomar banho De praia A partir deste ponto Pra lá Acho que nessa imagem Eu consigo mostrar Um pouco mais Que a água É limpa Porém Escura Por causa do mangue E ela vem daqui Vou tentar Entrar um pouquinho No rio Pra mostrar O volume Da água E a cor Que ela vem Aliás Eu tô falando limpa Mas eu nem tenho certeza Se ela é limpa Mas aparentemente Não é suja Vou mostrar A água tá vindo daqui Tá vendo De dentro da cidade Do bairro Dos bairros Deus sabe Por onde estão vindo De onde tá vindo Essa água Mas Ela desembarca aqui Desembarca não Porque ela não tá voando E entra no mar Aqui de cima Tem uma percepção melhor Tá vendo O rio De novo Desembarca no mar Se mistura Com a água E segue Na lateral Da praia Daqui Pra cá Não tem isso Não sei se vai dar pra ver Tem uma faixa de areia Aqui clara Porque tá tendo Uma construção ali Então tá baldeada Da água Até aqui A cor da água Ainda vai ficar melhor A partir daquela faixa Tá vendo O homem mais uma vez Destruindo alguma coisa Aqui Devem subir mais um prédio E aí ó Tá descendo a lama Dá pra ocar a areia Do prédio E tá baldeando A cor da água Que é aquela faixa de areia Que eu mostrei Aqui ó Tá tirando a lama De lá Pra construção E ó Tá descendo uma lama No mar E aí a faixa de areia Tá ficando dentro da água Mudando a cor da água Mas a cor mesmo Não é essa Pra mim Esse é o melhor ponto do mar Passado ali O Bessa Grill Aqui tem muita casa Vou mostrar as casas bonitas Os prédios bonitos E o mar aqui É espetacular Tem essas construções Ó Bem na beira da praia E aqui é o melhor mar Com certeza Daqui até mais na frente É o Caribeça É o melhor lugar Aqui Praticamente É uma praia particular Porque não tem rua de acesso Vou mostrar ó Não tem rua de acesso Tem uma Ali depois desse prédio E uma lá na frente Ou seja Quem fica aqui Curtindo esse visual E essa praia E essa parte da praia Inclusive a parte Melhor da praia No meu ponto de vista Praticamente São os moradores Dessas casas E dos prédios Então assim É o lugar Mais bacana Pra se tomar banho A água É muito bonita E muito limpa E não tem ninguém Pra quem gosta De praia assim Mais calma Aqui é o melhor lugar Com certeza Olha que luxo A pessoa tem uma casa Com uma árvore dessa Na beira da praia Não é pra qualquer um não Ó Vou mostrar pra vocês aqui Que a gente tá no ponto Que é conhecido como Caribeça Bem ali Onde tem as barraquinhas E tal A gente chegou bem onde é O Caribeça Conhecido como Caribeça Tem as barraquinhas Ali ó Eles alugam essas barraquinhas E alugam esses caiaques Que estão aqui ó Que também estão no mar Com algumas pessoas Eles alugam os caiaques E você pode ir até Não sei se a imagem vai mostrar Até aqui ó Tem uns caiaques ali Ali tem um recife de corais Que com a maré baixa Fica muito bonito Muito bonito mesmo É um passeio Inclusive Que você pode fazer Pode ir de stand up Paddle Tá vendo Ou de caiaque Mas eu particularmente Acho que Essa parte Da praia Merece um vídeo Só pra ela Porque é muito bonita Então quando tiver A próxima maré baixa Que eu puder vir Eu vou gravar Só o Caribeça Vou fazer esse passeio E vou mostrar pra vocês Como é lá dentro O Bessa vai até Mais na frente Vou ficar por aqui A partir dali Ali você já começa A ver a cidade bem Desenvolvida A cidade de uma pessoa E logo depois do Bessa Vem a praia de Manaíra Essa praia Eu ainda não mostrei É Manaíra toda Tambaú Dá até pra ver O hotel Tambaú daqui ó Bem Bem aqui ó Cadê? Bem aqui Tá vendo? Aqui é o hotel Tambaú Quanto é pra alugar O caiaque? O caiaque duplo Tá 40 reais da hora O individual É 30 reais E dá pra ir até lá De boa? Na maré baixa Agora não Tá subindo já Tá subindo já Já pra ir De boa E vocês Pra quem Não tá com muito vento Aí facilita não Charlles tava me dizendo Charlles tava me dizendo aqui Vou ficar sem cara da luz O senhor Charlles tava me dizendo aqui Explicando aí Em relação à maré E falando dos preços Fala pra mim Charlles Quais são os preços Que vocês alugam Aqui o caiaque duplo Tá 40 reais a hora O individual Tá 20 reais A hora É muito cansativo Pra ir lá não? Não Dá pra ir de boa Não vou morrer não lá Não vai não Ele tá dizendo Que a água Chega a ficar assim Na altura da cintura lá Isso Então o que é que eu vou fazer Quando tiver uma próxima maré Eu vou vir só pra gravar isso aqui Charlles Eu vou fazer a parceria com vocês aí Valeu Obrigado Valeu E se você chegou até aqui Meu filho Deixa o like Se inscreva no canal Mas o vídeo não acabou não Eu que não sou besta Vou tirar a minha roupa Dar um mergulho no mar Deixa o mar Que é massa E ainda vou mostrar a vocês No final do vídeo Como prometido Um lugar pra você comer Aqui no Bessa Que é muito bom Seja um biose Comida regional O lugar é muito bonito Muito fantogê Fica aí 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 Eu cheguei Eu lhe prometi Milho do sertão Vou mostrar a vocês O melhor lugar Pra se comer aqui no Bessa Tá tudo bem Menos a minha voz Esse aqui é um restaurante Olha como ele é bonito Tem uma entrada bonita aqui Isso aqui é a entrada Vou mostrar aqui a vocês Já tem uma tapioca De leite de coco aqui Olha que bonito Fé Sem açúcar E com açúcar O café é de graça É o banheiro Tem o seu estilo Olha que bacana Cake rosa Isso é o que? Carne e bensol Queijo e tomate Se chama a bensolão O melhor da casa tá aqui O melhor da casa tá aqui Isso aqui é uma delícia Verde com calabresa Menguzá Pra quem gosta Eu adoro Galinha com inhame A caixa ainda tá nessa bodega Que vende muita comida típica Aqui é pra se acabar Tudo que você imaginar Tem aqui Mel Cachaça Ovo Rapadura Quebra-queira Ficou lotada agora Não consegui nem terminar o vídeo Lá dentro Peguei um geladinho Um Dindinha aqui Só pra me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Valeu